Olá meus amigos, como é que estão? Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem é novo aqui no canal, eu sou o chefe JMR. Meus estimados amigos, hoje trago-vos a segunda parte do bife mal-assombrado. Como tinha prometido, vou comer esse bife dentro do quarto e ficará para a terceira parte, a minha pernoita, dentro do quarto. Vamos então ver o que é que se passa dentro desse quarto. Meus amigos, vamos então para esse quarto que vou-vos tentar mostrar o sítio onde ele passava algumas horas dentro deste hotel. Não posso mostrar muitas imagens porque estou proibido. Onde ele passava algumas horas sentado a ler. E de seguida vamos direto para o quarto. As pessoas novas que estão aqui no canal e não sabem o que é que se trata, estou a contar a história de um chefe de cozinha que tirou a sua própria vida, antes de ir apresentar um bife ao concurso. No primeiro vídeo que fiz o bife, a receita, podem ver. E agora vou comê-la no quarto, vamos ver o que é que se passa. Vamos então para a biblioteca. Meus amigos, vamos então entrar. Era aqui onde é que ele passava algumas horas do seu tempo livre. Segundo me falaram, era numa cadeira daquelas que ele sentava. Meus amigos, agora vamos para o quarto, ver o que é que lá tem e como é o quarto. Eu não conheço. E lá vou comer a refeição que ele comeu por última vez. Meus amigos, estou aqui em frente ao quarto. Meus estimados amigos, confesso que estou cheio de mim. Meus amigos, logo um espelho. Já estou aqui dentro. Oh, shit. Meus amigos, tive que recuar. A porta da casa do banho fechou. Meus amigos, ouvi a porta da casa do banho fechou. Esta porta da porta da casa do banho bateu, meus amigos. Dá para se espreitar. Está ali na casa do banho. Isto é mesmo bem antigo. Isto é bastante antigo mesmo, meus amigos, ouvi a porta da casa do banho fechar, aqui não está nada. Outra da coletina. Não, aqui também não. Meus amigos, a casa do banho é pequena. Isto é muito antigo mesmo. Agora vamos ver o quarto. Meus amigos, digo-vos uma coisa, a porta da casa do banho, eu ouvi a porta abater. Quando entrei a porta, senti uma coisa fria por mim acima e a porta da casa do banho fechou-se. Aqui não está ninguém dentro da casa do banho. Meus amigos, estou cheio do meu. Vamos agora para o quarto, ver o que é que se passa. Tenho aqui um móvel bem antigo. Já nem me lembro bem de ver estes móveis. Meus amigos, eu para comer aqui, vou ter que acender a luz. Isto aqui supostamente é um rouqueiro. Estão abrindo. Não tem nada dentro. São cabides. Isto é muito antigo mesmo. E era a roupa onde ele matia a roupa de pendurada. Um espreito adentro, se tem alguma coisa. De nada. Oi, meus amigos, está difícil. Vamos ver aqui o móvel. Oxi, eu já estou a sentir o meu amigo. Oxi, tem aqui um buraco. Parece um buraco espia. E eu tenho que fechar a porta. Oxi, Oxi. Impossível mesmo. E como é que eu vou comer aqui, Dom? Meu Deus, a cadeira está-se a mexer. Meu Deus, a cadeira está-se a mexer. Meu Deus, a cadeira está-se a mexer. Meus amigos, meus estimados amigos, juro-vos que eu vi a cadeira a mexer-se. Não sei se ficou na imagem, mas que eu vi a cadeira a mexer-se. Eu estou cheio de medo, já deixei cair a câmara e tudo. Eu vi a cadeira a mexer-se. Agora vou ver o que é que se passa na cadeira. Mas eu vi a cadeira a mexer-se. Eu vi a cadeira. que você não é louça. Aqui tem um candeeiro, outro candeeiro, cama. Meu deus, meus amigos, isto é mesmo antigo, puseram aqui um caixote para meter lixo. Meus estimados amigos, eu não sei como é que vou comer o bife aqui dentro. Tenho ali o bife no materno. Eu vou acender a luz. Eu não vou comer o bife, a luz apagada aqui dentro. Vi de linterna para ver se vi alguma coisa. Mas eu juro-vos que vi a cadeira a mexer. Ou é o meu próprio medo, eu acho que vi a cadeira a mexer-se. Vou acender a luz que é mais fácil. Estou a sentir alguma coisa por trás de mim. O que é que fui agora? Meus amigos, eu acho que senti a cadeira outra vez a mexer-se. O que é que a cadeira se mexeu? A cadeira é muito triste. Foi só que um rato, mas não é. Não é. Não é. Não é. Meus estimados amigos, já fui ao carro buscar a minha comida que trouxe. Vou comer o bife aqui e vamos ver o que é que se vai passar mais. O que já se passou aqui dentro Eu já tenho muitas dúvidas Já estive um pedaço ali no carro a pensar Se devia de comer o bife Aqui ou não Mas eu tinha prometido que vou comer o bife Meus amigos já tenho aqui tudo prontinho Para comer o bife Portanto temos o vinho O prato E trago uma saladinha também E o bife está aqui Como os amigos se lembram de ver No primeiro vídeo Como se faz este bife É muito fácil Para quem não assistiu ao vídeo Este bife é só feito com Pistachios, uísque Canela e pimenta preta Meus amigos Isto é uma delícia Eu provei o bife Na altura que estava a fazê-lo Isto é divino Sem que o senhor ia apresentar este bife Num concurso Pelo sabor ele ganhava o concurso Deus estimados amigos Agora vou jantar Vamos ver o que é que se passa Não tenho muita fome Mas já tinha prometido aos amigos E a jantaria O bife neste quarto Vou dar indício então A jantar Vou tirar o bife então Para o prato Isto é uma delícia Meus amigos Vou ya Vou tirar um pouquinho de pistachios Vou botar um pouco de pistachios Meus estimados amigos, estou a começar a minha refeição, quero brindar a vocês por assistir a este vídeo, não sei se vou me despedir no fim, não sei, a minha ideia é de aproveitar aqui adentro, se não me despedir, saúde a vocês, muito obrigado. Vou continuar a jantar e vou-vos mostrar o sítio onde vai ficar a câmara toda a noite a gravar comigo a dormir aqui, vamos ver durante o sono se passa alguma coisa aqui depois de eu comer o bife. Meus amigos, aquela câmara ali vai ficar posta naquela esquina ali, para ficar a gravar a cama toda a noite comigo a dormir. Agora vou continuar a minha refeição. Tchau, tchau. Tchau. Meus estimados amigos, isto é uma delícia. Saúde a vocês. Isto é uma delícia, vou tirar aqui um bocadinho de salada. Eu gosto muito de salada. Meus amigos, digo-vos a verdade, senti uma voz aqui dentro do quarto. Sentiu-me uma voz, senti uma voz, não, eu não senti, até já nem sei o que é que eu digo, ouvi uma voz, ouvi uma voz que dizia assim, um francês, vamos para ti. Algo assim, ele era francês. Aqui há alguém aqui no quarto? Estou muito assustado. Eu não sei se vou conseguir dormir aqui. E? Não sei se vou conseguir dormir aqui. Mãe. Meus estimados amigos, agora vou arrumar isto, o bifo estava devindo, comecei a comer tranquilo, as coisas acalmaram-se aqui dentro, agora vou arrumar esta louça para me meter no saco e vou-me deitar a ver se acontece alguma coisa, a ver se se dorme bem, se não conseguir dormir a noite toda, vou pegar no transporte e vou embora para casa, mas a intenção, como tinha prometido, eu vou dormir aqui, vou ver o que é que se vai passar, agora vou arrumar isto.